Finalmente lançou uma nova Adam de Ben 10, galera, sim, eu tava muito ansioso e esperando muito pra lançar uma nova Adam E cara, essa Adam tá incrível e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Antes de tudo isso daqui é uma versão beta, então ainda não tem muitas coisas, mas eu vou tá mostrando aqui o que dá pra fazer E lembrando galera, dá pra jogar 100% no survival, então se liga Primeiramente eu vou aqui fazer uma crafting table só pra mostrar pra vocês Fazendo aqui a minha crafting table, e se eu descer aqui, vocês podem ver que tem algumas coisas pra crafting Tipo a roupa do Ben 10 Alien Force O Omnitrix Recalibrado, que é aquele do Força Alienígena também O Omnitrix Clássico A blusa do Ben 10 Clássico E o núcleo do Omnitrix E todos os crafts é bem easy, apenas com minérios do Minecraft Isso é bem legal, porque faz você explorar o Minecraft dentro da Adam Explorar a Adam dentro do Minecraft, não sei se eu falei certo ou errado, enfim Mas eu vou pegar aqui o Omnitrix pra mostrar pra vocês A história começou com o Relógio Whisky Ah, desculpa galera, desculpa, eu precisava fazer isso, é sério, desculpa Bom, já é bem legal, porque é bem bonito aqui em primeira pessoa, como vocês podem estar vendo Tem o Omnitrix na minha mão, e no superior direito tem a bateria E é óbvio que a bateria vai falar o quanto tempo eu vou ficar com uma alienígena ou não E isso é bem massa fazer o Omnitrix descarregar, porque fica bem realista com o desenho Segurando na tela, ou apertando o botão direito, você abre o Omnitrix E nisso você vai girando Aqui tem alguns aliens, como o XLR8 Fantasmático Diamante Insectoide Quatro braços, que tá bem esquisito O Chamas, que tá muito bonito O Bala de Canhão O Glutão Ultra T E só Bom, vou mostrar alguns aliens pra vocês Tipo esse daqui Meu Deus, cara O Adam tá muito bonito, rapaziada Olha isso, mano Modelagem, pá, bem bonitinha Eu vou mostrar alguns aliens pra vocês Esse daqui é o XLR8 Ganha uma speed absurda E resistência 2 Então ele é um alien razoável Mas vamos ver os próximos E olha isso Quando você destransforma Tem um barulho Fica vermelho Mano, é muito realista Cara, eu vou mostrar meus favoritos Na real, eu nunca vi um Insectoide Vamos ver um Insectoide Nossa Senhora Rapaziada, o Insectoide tá muito lindo Só que ele não ganha nenhum poder Eu acho Oh, eu tenho um Caraca Eu tenho um voo muito insano, rapaziada Pô, eu achei esse daqui bem maneiro E agora eu vou escolher o Bala de Canhão Porque ele deve ter muitas skills É, na real ele não tem nenhuma skill Oh, tem esse Meu Deus, caraca Que da hora Eu quase me enganei Mas ele tem skill sim Bom, mas agora eu vou mostrar o Omnitrix do Alien Force Bora lá Que esse daqui é meu Omnitrix favorito, hein Uh, e ele é bem diferente Igual mesmo no desenho Tem o Eco Eco Cromático Que é muito massa O Friagem E o Hermosauro Gosma Arraia Jato Acelerado Ameaça Aquática O Diamante Fogo Fato E só Bom, também vou mostrar três Então vou mostrar o Cromático Cromático Tá, desculpa galera Eu tenho a mania de que quando eu jogar algo relacionado ao Ben 10 Eu tenho que evitar o nome do Herói E ele ganha uma skill Esse skill Ah, eu me transformo? Como assim, cara? Ah, eu posso me transformar e me transformar na hora que eu quiser Esse daqui é massa, galera Caramba Esse daqui é insano, mano Mas será que nenhum alien tem skill? Vamos ver, o Diamante Ah, o Diamante tem skill, ó Eu consigo sair jogando várias coisas de Diamante Bom, eu vou virar o Fogo Fato Que também tem skill, é óbvio E o Fogo Fato é bem grado Bom, mas eu acho que tem uma coisa mais interessante pra vocês E que tal eu chamar um amigo pra gente fazer uma batalha? Cara, o que você tá fazendo aqui, seu esquisito? Uga, 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 Uga Nossa, meu Deus Gabis Ei, 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 goi Bom, eu te chamei pra gente fazer uma batalha de Omnitrix Quem vencer duas é o grande vencedor E aqui, nesse dropper, tem duas Omnitrix O clássico e o do Alien Force E aí, o que você acha? Beleza, então, ó Pra você se caracterizar com o que você pegar ali, entendeu? Ah, fechou, pode ir primeiro, então, mano Já que você tá gentil aí Se liga, se liga, se liga Você pegou qual? Beleza, não faço ideia, mano Não faz? Ah, eu acho que eu peguei o Alien Force Então, tô Alien Force? É, eu peguei o Alien Force Bom, já que eu peguei o Alien Force E é melhor de três Eu vou ter que escolher um Alien Que talvez eu consiga dar um trabalho pra ti Antes de qualquer coisa Posso te mostrar um negócio? Depende O que você quer me mostrar? Vai, Pikachu Ai, cara Você não fez isso Eu não vi direito Eu não consigo me transformar Eu não vi direito Ah Ah, é um baiacu É, meu Pikachu Então tá, né E aí O que é a luta? Vai ter ou nada a ver? Claro Não sei como que isso é o Omnitrix, não Mano, botão direito Escolhe o que você quer E confia, tá ligado? Ah, beleza Calma aí Nossa Enormossauro Uh, Enormossauro Vai com quatro braços? Brota É porrada Você tem força a quanto? É porrada, filho Eu tenho força Eu não tenho nem força Então vamos? Bora Vai, um, dois, três E vai, lindo Nossa, pior que eu não consigo saber Se eu tô te acertando Porque você não fica vermelho Ai Você também não fica vermelho Não Quatro braços ganhou Você tem resistência a quanto? Mano, eu tenho resistência a dois, velho Eu tenho dois Ah, então você me acertou mais, cara Beleza, tá um a zero pra você Vamos mais um, então? Bora, bora, bora Tá, agora Já que eu subi quatro braços Eu tenho que ser um pouco inteligente Pronto Fogo fato Fogo fato? Beleza Então eu vou pegar aqui, ó Uh, diamante Bom, ele é um dos meus favoritos Quando você falar Pode ir? Chega aí, mano Bora Então tá bom Então toma Nossa, pior que... Acertei Nossa, mano Eu não consigo ver nada Acertei Acertei Pior que eu vou aguentar sim, mano Eu vou aguentar sim, mano Ô, aí Batalha, eu te combei, tá, mano? Ufa Eu sou um diamante, né, mano? Tá bem errado você mesmo, ok? Não, um a um, um a um E aí? Vamos pra última? Bora, mano Esse só você vai perder, né? Mano, eu não vou, cara Eu não vou Ai, eu tô confuso Pronto Acelerado Ah, não Batalha de velocidade, mano Batalha de velocidade Batalha de velocidade, mano Ai Ô, eu vou te perguntar uma coisa Você sabe qual é o alien mais rápido do Ben 10? Ah, pior que eu não sei, cara Ó, dos três de velocidade O acelerado fica em terceiro lugar Porque ele só é rápido, tá ligado? Ah O XLR8, ele é tão rápido Que ele consegue parar o tempo Tipo, o tempo fica parado E ele corre e faz as coisas, tá ligado? É, não funcionou não Não parei tempo não Ah, rapaz Você tá no Minecraft, né, mano? Mas, enfim E o mais rápido de todos Você sabe qual é? Não, qual que é? O Arraia Jato Porque ele, tipo, já meio que atravessou o universo Multiverso Alguma coisa assim A cena vai estar passando aí Tipo, ele andou muito mais do que a velocidade da luz voando, tá ligado? É sério isso, cara? Ele é um dos heróis mais apelão do Ben 10 E, tipo, que ninguém bota fé, tá ligado? Meu Deus, mano Pior que eu acho o Arraia Jato muito na hora Nossa, eu também gosto Eu tenho Eu tenho ele aqui O designer dele é muito bom Então, quando você quiser, pode ir? Ah, pode ir, mano Você sabe que você vai perder, né? Um, dois, três e vai Mano, aqui eu vou tentar fazer o maior É... Esflingir os doidos Mano, mas eu tô muito... Não sei se eu tô te acertando, mano Você tá, mano, muito, mano E eu não sei se eu tô te acertando, velho Oh, acabou a bateria Que aí outra? Que aí outra? Essa não contou? Não, beleza, mano Eu achei que é injusto Não, essa daí não contou Vai, acabou a bateria Bom, e agora eu vou de Arraia Jato, então Você vai de Arraia Jato, mano? Então eu vou de Ultra T, cara Nossa, sério? Oh, olha a skill do Arraia Jato Tá, é isso, né? Olha a skill do Ultra T aqui, mano Olha aqui É, mesma que a minha Vamos? Praticamente sim, bora Vai, um, dois, três e... Vai Nossa, isso tá muito dando Isso tá muito dando Isso tá muito dando Ai Meu, meu Deus Então, galera O Gabs crashou Mas essa foi a batalha E bom Se você não sabe como instalar o Adam Eu vou estar ensinando agora como instalar o Adam Lembrando que o Adam tá aqui na descrição E se você ainda não for inscrito Se inscreve-se no canal Pra gente tá chegando a 100 mil E o canal do Gabs também tá no comentário fixado É nóis Primeiro eu vou ensinar vocês a passar do encurta É fácil tá aqui Você desce e clica pra prosseguir Aí vai abrir uma nova página Agora você vai ter que esperar passar os 10 segundos Se abrir isso daqui Você é só fechar que tem um X aqui em cima Fecha aí E se abrir outra página Fica fechando a página Que aí você vai conseguir baixar rapidinho Galera, infelizmente eu tenho que colocar o encurta Porque senão o YouTube bloqueia o vídeo, tá? Então é só esperar aqui Isso funciona pra celular e pra computador E pronto Clica aqui e já vou estar no download Isso é na Behiver e na Ressource Então já ensinei a primeira parte Quando eu não tenho celular Eu pedi pra um amigo meu que tem celular E joga Minecraft no mobile Gravar esse vídeo pra mim E eu vou ensinar na HANA aqui por cima Eu já tive celular Já joguei muita Adon Então eu sei fazer isso Depois de baixar Adon Eu recomendo vocês baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas E na memória do seu celular Eu recomendo usar o arquivo Mas também tem vários outros aplicativos aí No Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar E a Adon vai vir assim Compactada Primeiramente você vai ter que Extrair a Adon Bem certinho aqui Você extrair a Adon E vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Adon Que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer Adon Não tem problema, tá ligado? E assim que você Extrair a Adon Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behiver Packs E a Resource Packs, galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar Em lugares diferentes Eu recomendo você Copiar um E depois copiar o outro, tá ligado? Pronto Você copiou aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar A pasta do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando A pasta do Minecraft Aí Files Games Com o .mojang Aí ele foi meio rápido Aqui, né? Mas se você voltar Tem várias pastas Como o Behiver Packs Que eu tô passando aqui Uma aula por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behiver Packs Ou a B Dentro de Behiver Packs E a Resource Dentro de Resource Packs Aí a Adon Já vai estar no Minecraft Porém, agora eu vou ensinar Como ativar a Adon Agora eu vou ensinar pra vocês Que é do computador Primeiro vocês vêm em opções Armazenamento E vem aqui em pacote de comportamento Se tiver uma versão antiga da Adon Vocês excluem E faz a mesma coisa em pacote de textura Se tiver a versão antiga Você exclui Se não tiver Nunca baixou uma Adon Eu vou ensinar agora do zero Você aperta a tecla Windows mais R E escreve Porcentagem AppData Porcentagem Dá ok E vai abrir essa pasta aqui Você vem em AppData Local Packages Minecraft Se tiver o Java não é, tá? É só o Minecraft Local State Games Com.mojang Aí você coloca a Behiver Aqui na Behiver Você vai colocar essa pastinha aqui E clica pra extrair normalmente Como eu já tenho Eu não vou extrair E a Resource Você coloca aqui em Resource Packs E faz a mesma coisa É só extrair Aí você abre o seu Minecraft normalmente E essa parte é pra celular e computador Vocês vão jogar Criar novo mundo Vocês descem pra experimentos Ativa todas as opções Tem que ativar todas Vem em pacotes de comportamento E coloca a Adon que você quer No caso a OneFruits Vem em pacotes de recursos Se a OneFruits já tiver Você só ativa isso daqui Se não tiver Você vem disponível E coloca ela Vai em dicas Ativa o Sheets E o Minecraft Education E agora é só criar o seu mundo Quando o seu mundo criar Ele já vai ser feito com a Adon Bom Eu não sei se eu acelero Ou se eu dou um corte Porque algumas pessoas podem falar Que o vídeo é fake Mas aí Já até apareceu Sem cortar sem nada OneFruits Adon Como vocês podem estar vendo Já vai abrir aqui o meu mundo Com a Adon Aê O meu mundo finalmente abriu E como vocês podem estar vendo Eu estou aqui com a Adon OneFruits